Oi gente, Let the Canary Sing em 60 segundos ou menos, documentário muito legal sobre Cyndi Lopper no Paramount Plus e também no Inédit Brasil, dá pra assistir na telona no Inédit Brasil em São Paulo, é fofo, é emocionante, eu sou super fã, quer dizer eu descobri que nem tanto, da Cyndi Lopper, ele não sabia nada da vida pregressa dela, antes do álbum de estreia dela, como vocalista solo, a Tatinha resolveu até dar o ar da graça quando eu falei Cyndi Lopper, ele apareceu, então é um filme muito bom, conta a história dela, eu não sabia, ela foi vocalista de várias bandas, lançaram um disco, e aí numa treta dessa, quando ela saiu da banda, e assinou um outro contrato, ela foi processada e o, pelo ex, pelo ex, pela ex-gravadora, e o juiz falou assim, liberou ela e falou, ah, Let the Canary Sing, deixa o canário cantar, e ela ganhou o processo e conseguiu cantar, que é o que ela é de melhor faz, além de escrever hinos, né, Girls Just Wanna Have Fundamental Rights, Gunis, tanta música incrível, tanto que ela fez pela música, fez teatro, fez cinema, fez um monte de coisa, e a gente conhece a história toda dela, da vida particular, é muito legal porque eu percebi o quanto é legal ser uma pessoa, uma artista do tamanho da Cyndi Lopper mais reservada, sabe, porque, o Batachinha tá me arranhando aqui, o que foi, pititico? Porque quando você vê um documentário desse, você fala, uau, eu não sabia de nada disso, com quem ela, como ela se casou, como quem ela namorou antes, é demais, filme pra fã, mas filme pra quem nem é fã, assim, gosta das músicas dela, vai entender sobre as músicas, como escrever, é incrível, é incrível, de novo, tá no Inédit pra ver no telão do cinema, vai passar na Cinemateca e tal, e tá no Paramount Plus, então é se jogar, porque a Cyndi Lopper é das maiores de todas, né, tchau!